Vamos lá gente, olha só, agora eu vou mostrar pra vocês como é que você vai atrair pessoas pra sua rede, rede social, pro seu Instagram, Facebook, e depois você vai pegar essas pessoas e converter em clientes. Porque não adianta nada você só atrair pessoas e não converter em clientes, e não ter fãs ali divulgando, propagando e fazendo um negócio com vocês o tempo todo. Olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um perfil muito claro e objetivo. Ele tem que falar claramente qual é, que tipo de transformação é que o seu negócio gera pras pessoas. Porque as pessoas não querem mais um produto, as pessoas não querem mais um livro, as pessoas não querem mais um sapato, as pessoas querem produtos que resolvam problemas. Produtos que ajudem essa pessoa a, sei lá, chegar no seu sonho, a alcançar seus objetivos. E você precisa falar que tipo de transformação é que o seu produto gera pras pessoas. Quando você tem um perfil muito claro e definido, com certeza a atração será muito mais fácil, porque as pessoas vão se identificar cada vez mais com o seu negócio. Segundo ponto que você precisa saber é o seguinte, olha, você precisa muito bem conhecer a sua persona. Porque se você não sabe quem é o seu público, que tipo de transformação é que você vai gerar? Você não sabe a transformação que o seu público espera do seu produto. Então conhecer muito bem o seu público, saber quais são os seus problemas, suas dificuldades, suas maiores dores, saber quais são os seus sonhos, vai te ajudar muito a encaixar o seu produto e principalmente a sua comunicação será muito mais efetiva para essas pessoas que têm esse problema. Depois que você entende isso, o que você precisa fazer? Adequar a sua comunicação, a sua linguagem, como é que você vai falar as coisas. Perceba que determinados públicos, eles tendem a ser atraídos com uma comunicação muito mais específica do que outros grupos. Então se você entende qual é o seu grupo, sabe qual é a comunicação que você tem que fazer com essas pessoas, lógico que você terá um resultado, uma atração e uma conversão muito maior. O terceiro ponto que você tem que ter muito em mente para poder atrair e converter pessoas é que você precisa agora dar conteúdo transformador, conteúdo relevante. Você já sabe a comunicação, você sabe como é que você vai falar, agora você precisa organizar o que é que você vai falar. O conteúdo que você publica atrai pessoas que estão precisando ali daquela solução, daquele serviço, daquele produto seu. Então você precisa entender o público, saber como é que você vai falar com ele e depois saber o que é que você vai falar. Como você vai falar e o que você vai falar. O que você vai falar é muito importante porque vai impactar diretamente naquelas pessoas. O que você vai falar tem que resolver problemas, tem que ajudar as pessoas, tem que criar conexão. Quando você faz isso, eu te garanto, não vai ter como você ter uma legião de pessoas apaixonadas pelo seu negócio. Sabe por quê? Porque o seu foco está ali o tempo todo em ajudar pessoas a resolverem problemas. E quando a gente ajuda pessoas a resolverem problemas, elas se conectam cada vez mais com a gente. Entendeu? Dessa maneira aí, gente, é que você vai conseguir atrair mais pessoas e se conectar com elas. Entenda que o seu produto não é o ator principal dessa história. O ator principal da sua história é o seu cliente e o problema que você tem que resolver dele. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo, hein?